Olá galera, do canal da minha tia, beleza? Como vocês estão? Desculpa essa cara de amassada aqui que eu tava deitada, mas tá tudo bem. E eu fui acordar e ela. Depois do almoço. Não tava dormindo, eu tava mexendo no celular. Olha, hoje a gente vai mostrar pra vocês umas cumprinhas que a minha tia acabou de chegar, né tia? Isso. Ela foi lá no centro e foi tudo. Não, ali em cima, né? Aqui no Planalto. Não, gente. Gente, e olha aqui pra vocês, é que tudo desse vestido. É um tecido bem fresquinho, geladinho. Isso. Aí nós vamos ver se vai se vir na Vivi, né Vi? É da Moana e do Maui e dos coquimuns. Ah, é? Eu não sei quem que é. Eu já assisti esse filme há 100 mil vezes. Eu sei que tem a Moana. Ah, tem o porquinho dela e tem o galo. Tão bonitinho, gente. Eu amo esse vestido. Olha aqui. Esse aqui é lindo. Quem me dera é você, magrinha, pra poder pegar o vestido da Vitória. Ah, não, Rafaela. Gente, olha aqui que lindo. E olha aqui, ó. Mas vamos ver se vai se vir nela ainda, né? Não, vai ficar bonito, né? Vai se vir assim aqui, ó. Eles esticam. Gente, e minha tia também comprou esse shortinho aqui, ó. Que tudo, né Vivi? Arrasando, né, meu bem? Não, espera um pouquinho, que eu não experimentei nela ainda. Não, na hora dela a minha tia não experimentou, porque não levou a Vitória lá, sabe? Caldou o vírus e tal. É, aí eu vou experimentar nela agora. A tia compra lá, que a tia Regina sabe, sabe? Sabe? Olha que você é exigente. Que lindo. E ela comprou esse shortinho. E era conjuntinho? Não. Tem aqui essa blusinha aqui de melancia. Aí o vestidinho eu vou usar ele com um short. Um shortinho por baixo. Pode ser com um shortinho por baixo, só que esse aqui vai aparecer. É. Né, Vivi? A Vivi vai ficar toda estilosa, velho. Gente, olha isso aqui. Vai, gente. A Rafaela também, mas ela tem cada roupa mais chique, né, Vivi? Tem hora que ela chega aqui parecendo uma mocinha mesmo. Né, Rafa? É, depois eu posso gravar um vídeo pra vocês com o Manumbu. Eu, mas a Victoria, ele dá um rolé. Rolé? Né? De neve. Ah, nem saudadinho de ir pra as festas. Ah, mas é daqui sábado a gente vai ir um... É, até vai ser a festa da cama. Todo mundo dormindo. A festa da cama, né? Porque não pode ir pra um lugar nenhum. É. Mas tem esse colchão aqui, eu vou colocar ele, eu vou dormir. Verdade, aí dá pra fazer uma festona, né? Vamos ver uma festa com o pijão? É, uai. Agora eu vou experimentar as roupinhas na Victoria e vamos... Na Victoria a gente mostra, aí a gente volta com a Victoria pronta nas roupinhas. Ela vai tá linda, gente, ainda mais que ela vai tá calor. E é bom também que tira as roupinhas de frio, né? Aham. Então, vamos... Ela tá de roupinha de frio porque aqui em casa é um gelo. Gente, eu vou tampar a câmera e quando eu destampar a Victoria vai tá pronta. Tcharam! Ai, gente, que tudo! Gente, eu achei que a Vivi ficou... É muito forte, gente. Já vou. Ela tá custando... Tá, a titia já vai, bem. Aqui é assim, muitos me chamando ao mesmo tempo. Ô, meu Deus. Gente, o shortinho ficou lindo, né? A minha tia aqui... Gente! Eu acho que não vai caber, não. O trem ficou largo com a Victoria. Olha. Passa em volta, eu tô no estilo. Toda estilosa. Gente, a carinha da Vitória. A Rafaela teve que deitar ela. Ela não aguentou ela, não. Não, gente. Vitória é penar de merda. Gente! E agora a gente vai experimentar o vestido de amor. E, gente, amanhã a Vitória vai no médico trocar a sonda. É aqui a sondinha dela. Amanhã a Vitória vai lá trocar a sonda. Eu queria muito ir com a minha tia, só que o problema é que não pode. Não pode. Não pode ter aglomeração. Não pode ter aglomeração. Até a Cristina também tava doida pra ir. É pra me ajudar, porque eu preciso de uma pessoa pra me ajudar, sabe? Eu não sei se vai ter jeito. É. Né, Vi? Não pode aglomeração. É. Aí, a minha tia tem dúvida, gente. Qual que a Vitória vai no médico? É, eu tô em dúvida. Eu, se fosse a sonda, eu levaria com essa daqui, que fica mais fácil. É. Lá na hora. Ô, Vi, qual que você quer ir bem? Ai, eu acho que a Vitória gostou mais. Ai, gente. Ela tá linda demais. Tá fingindo que tá dormindo, né? Gente, olha que vocês. O trem tem até bolso. Ah, não. Agora vamos pro vestido? Foi baratinho, foi? Foi. 13 reais cada. 13 reais. E o vestido foi, acho que, 22. Não, mas o vestido é perfeito, maravilhoso. Olha aqui. Dá até vontade de amarrar com a corda. Sai assim, ó. Ó, vai ela. Vamos lá, né? Então vamos, vamos pro vestido. Gente, foi facinho vestir nela, né? Foi, essa aqui foi rapidão. Porque ela acha que vai vestir nela e ela acha que ela vai, ó, tapar o gato. É, não é, Vi? Você adora passear, né? Ah, né? Gente, só que agora você não vai passear não, viu, Santinho? Tá só experimentando a roupa bonita, né? Não, Ti, depois eu preciso contar um filme que eu assisti. É. Olha pra vocês, Vi. Gente, olha que tudo. A Vitória tá linda. Miguel, para com o barulho aí fazendo, por favor. Não, bem, deixa ela. Olha só. Ai, que tudo. Gente, olha aqui a sondinha dela, ó. Eu vou tocar amanhã. Aí eu vou usar um shortinho. Talvez seja desse mesmo. É. Por baixo. Né, Vi? A Vitor... Vamos ficar cheia pra nós ver? Vai ficar linda. Gente, a Vitória é muito pesada, por isso que eu tô gravando. E eu deixei a... Quer ver? Não, bem. Por isso que eu tô gravando e deixei a Regina ficar com ela. Porque a Vitória é muito pesada. Ela é magrinha. Você quer esse mesmo? Não, eu acho que o outro vai ficar mais bonitinho. Vai. Nossa, mas... Esse aqui, Vi, você pode ir na igreja. É, é. Enquanto voltar ao curto, mas pode ir na igreja. Olha lá o espelho, ó. Olha ali, Vi. O shortinho tá lá embaixo. Tá mostrando, né? É. Você que vai dizer, a Vitória tá tão linda. Ai, gente, aqui da Lina descrita, na parede, é porque a cama da Cristina, antes era aqui, a da Tia Regina era aqui. Aí agora trocou. Da, Tia. Desabençoa, viu? A Nen, olha só. Ela tá toda poderosa. A Nen, ela é linda demais. A Nen, a gente vai colocar, ó. É. Mas esse aí eu não vou usar. Eu, vem com a Nen, a Tia. Pode aparecer a barriga. O que você falou aquela hora que você tinha amassado o litro? Ele falou que ele não tem controle da força dele. Você falou que você amassou o litro com a sua força? É, desculpa. Cadê? Cadê o litro? Eu tenho mais força que você, Miguel. Dá a Tia aí pra ver. Gente, eu tenho mais força que eu. Aqui em casa é assim, sabe? Eu tô brincando com a Vitória aqui, gravando com a Rafaela. Aí tem o Miguel. Olha ali, ele é amassado. O Miguel me chamando atenção. E ele falou que ele tem... Ai, meu Deus do céu, olha a força. Vim, eu ganhei na queda de braço com você. Caçou a gordura. Ele virou lá. Bebê, você gostou bem do vestido? Você gostou desse roupinho? Foi? Gente, ela tá morrendo. Olha aqui, ó. Aí agora, a sondinha tá aqui. E amanhã eu vou levar ela pra trocar. Aqui de tempo em tempo eu tenho que trocar. Pois é, pessoal. O vestido não ficou muito legal pra Vitória. E eu tive que ir lá trocar. Ele ficou curto. Eu ia usar com short e tudo. Só que aí eu resolvi trocar ele. E eu troquei por essa. Aí. A Ana Cristina foi e trocou pra ela, né? Ela ficou meio assim. Porque eu comprei pra Vitória. Mas de todo jeito, eu trouxe uma roupa pra ela. Só que não serviu? Aí. Ela foi lá. Comigo. E trocou por essa blusa aqui, ó. Olha aqui tudo. Acho que é bode que fala, né? Alguma coisa assim. Olha. E a Vitória, eu vou ficar com aquele... Com aquela blusinha mesmo, sabe? De fritinha. E o shortinho preto. Gente, ela... Sabe? Vai ficar toda chicatosa. Aqui, ó. Esses aqui, ó. Olha. Aqui tá bagunçado assim que a Vitória tá deitada ainda. Ela tá tomando dieta. Ela tá achando que eu tô conversando com ela. Ela tá morrendo de ria. Né, Vivi? Olha aqui tudo, gente. Eu amei essa cor. Olha. Não é? Super fashion. Né, Vivi? Que mamãe comprou pra Vitória. Olha, foi. Aqui, gente. É. Ó. Olha aqui que a mamãe comprou pra você. Ó. Aqui, vem. Ó. Viu? Vivi, gente. Você tava toda feliz. Vamos pegar aqui? Vamos? Ó. Olha aqui, vem. Ó. Ó. Tudo? Gente, a carinha de cidade dela. Amei, gente. Que boniteza. É. Vem, mamãe. Qual foi pra você usar? Ó. Olha, Vivi. Bonito, gente. Olha. Vamos pegar? Vamos? Isso. Muito bem. Ó. Olha aqui. Viu? Vamos colocar pra nós ver? Vamos? Vamos? Agora nós vai colocar, viu? Vai. Vamos tirar essa aqui. Vamos lá. Ai, que bonitza. Gente, eu tenho esse pézinho. Olha que lindo. É. Olha a lindeza da mamãe. Ai, gente. Eu adoro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem no comentário o que vocês acharam Deixem um like Deixem um comentário E deixem suja a sugestão de vídeo também